Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal pessoal. Hoje nós vamos fazer uma receita muito legal, uma receita muito fácil, que é uma massa para pizza, caseira gente. Uma massa caseira para pizza, super fácil, com poucos ingredientes e fica uma massa top gente. Uma massa digna de uma massa profissional mesmo, uma massa muito boa. Então já deixa o like de vocês aí no vídeo de hoje para aprender a fazer e é claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então sem mais delongas, bora lá aprender a fazer essa massa para pizza caseira aqui no nosso canal galera, bora comigo. Aqui na tigela, vou colocar um ovo, vamos quebrar um ovo aqui. Vai notando os ingredientes, que são ingredientes bem fáceis. Um ovo. 50 ml de óleo. Uma colher rasa de sopa de sal. Uma colher de sopa bem caprichada de açúcar. Um pacotinho de fermento biológico, tá bom? Um pacotinho de fermento biológico, esses pacotinhos de 10 gramas. E vamos precisar também de 500 ml de água, tá bom? Só que no momento a gente vai colocar apenas aí um pouquinho da água, tá? Mais ou menos 200, 300 ml de água, só para a gente misturar aqui. Olha só, eu reservei a água aqui e não coloquei a água toda. Com a ajuda aqui do meu fuê, a gente vai misturar bem aqui esses ingredientes. Nós vamos adicionar agora 1 kg de farinha de trigo, tá bom, pessoal? Só lembrando para vocês que essa farinha de trigo tem que ser a farinha de trigo sem fermento, tá? E vocês já podem colocar a farinha de trigo toda de uma vez aqui, tá? Pode colocar toda a farinha de trigo. Olha só, pode adicionar aqui toda a farinha de trigo. 1 kg de farinha de trigo. Agora a gente vai dar uma mexida aqui, misturar aqui a panela de trigo. Até essa massa começar a ficar uma farinha, tá? Essa massa começar a virar uma farofa. Olha só a consistência que está essa massa, pessoal. Agora a gente vai começando a colocar água aos poucos, tá bom? Vamos colocando a água aos poucos. Para a gente chegar no ponto da nossa massa, o ponto que a gente quer. Mais um pouquinho de água. Dificilmente vocês vão precisar utilizar mais do que 500 ml de água, tá? Vai depender também um pouquinho da farinha de trigo que você está usando. Mas dificilmente vai precisar utilizar mais do que 500 ml. 500 ml geralmente é o suficiente. Agora vocês podem ver que a massa chegou num ponto, pessoal, que não dá mais para mexer aqui com a nossa espátula não, né, só. Não dá mais para a gente mexer. Agora a gente vai levar essa massa para uma superfície enfarinhada, tá bom? E higienizada. E vamos sovar ela com as mãos. Bora comigo. Olha só, meus amigos. Já transferi nossa massa aqui para uma superfície enfarinhada, tá bom? E agora a gente vai sovar nossa massa com as mãos. Até essa massa ficar bem lisa e homogênea. Olha só. Vamos mostrando ela com as mãos. E aí vocês vão vendo o ponto dela. Vocês vão vendo aí que você precisa colocar um pouquinho mais de água ou um pouquinho mais de farinha de trigo. Vocês vão vendo aí o ponto dela, tá bom? Olha só. Na caixa de vocês aí, quando vocês forem fazer, vocês vejam aí se tem necessidade de acrescentar ou água ou farinha de trigo. E olha aí, meus amigos. Nossa massa chegou nesse ponto que vocês estão vendo, olha só. Uma massa bem lisa, bem homogênea. Não está grudando nas mãos, tá? Não está grudando aqui na superfície. É esse o ponto que a massa tem que chegar. A massa chegou nesse ponto, está pronta? Não. Agora a gente vai sovar essa massa, tá? Para ativar o glúten da massa. E para a nossa massa ficar bem massinha também na hora de a gente preparar a nossa pizza. Nós vamos sovar ela com as mãos, tá? Fazendo bastante força. Fazendo esse movimento assim. Por mais ou menos, no mínimo, 15 minutinhos, tá bom? De 10 a 15 minutinhos, no mínimo, tá? É importante sovar ela bem, tá bom? Nesse tempo que eu falei. Para ela ficar bem macia e para ativar o glúten da massa. Ok, pessoal? Então vamos sovando aí na caixa de vocês também. Pessoal, depois de sovar a nossa massa aí por no mínimo 15 minutinhos, como eu já falei. É assim que a nossa massa vai ficar, olha só. Bem bonita mesmo, olha só. Bem lisinha, ela ficou bem mais lisinha. Já está no ponto que a gente quer, no ponto ideal. Agora eu vou jogar aqui um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Na massa aqui. Agora a gente vai enrolar essa massa. Olha só, vamos fazer um rolo. Nós vamos dividir ela em quatro. Lembra que eu falei que essa massa rende quatro pizzas grandes? Nós vamos dividir ela em quatro. Já mais ou menos aí o tamanho para cada pizza. Quatro partes. Separei a nossa massa aqui em quatro partes, tá? Deixei ela mais ou menos redondinha, como vocês podem ver. Não precisa ficar perfeita. E agora nós vamos deixar a nossa massa descansar, tá bom? Vamos cobrir essa massa aqui com pano de prato ou com plástico que você tiver aí. E vamos deixar essa massa descansar por no mínimo duas horas ou duas horas e meia. Ou até que essa massa ela dobre de tamanho, porque ela vai dobrar de tamanho, gente. Essa massa rende muito. Ela vai ficar bem grande. Assim que ela dobrar de tamanho ou ficar no mínimo duas horas descansando, já está pronta para a gente preparar a nossa pizza. Beleza, pessoal? Deixei a minha massa descansando aqui por duas horinhas e meia. Duas horas e meia. E olha o tamanho que essa massa ficou, gente. Olha só. Ela dobrou, praticamente tripicou de tamanho, gente. Tem que deixar aqui com plástico envolvido, tá? É importante a gente deixar um plástico ou um pano de prato, tá bom? Para evitar a nossa massa ressecar. Olha só. A gente pode ver que a minha massa não ressecou. O legal do plástico é que o plástico não gruda na massa. Olha. Não grudou na massa, tá? Só um pedacinho aqui só. Mas não grudou. O pano de prato, ele vai grudar mais na massa. Olha só, gente. Eu tenho aqui quatro massas para quatro pizzas, tá bom? É mais ou menos uma massa dessa aqui para cada pizza, tá? Uma pizza grande. Se você for fazer uma pizza menor, vai render muito mais, com certeza. Vai render até oito pizzas, dependendo. Dependendo do tamanho da pizza que você for fazer. Dá para você fazer duas pizzas com cada massa dessa daqui. Show, pessoal? E eu já congerei as nossas três outras massas, tá bom? Eu já bebei apenas uma massa aqui. E agora, com a ajuda de um rolo, tá? A gente vai abrindo a nossa massa. Olha só. Vamos abrindo aqui com a ajuda de um rolo. É importante a gente enfariar a superfície, tá bom? Para a nossa massa aqui não grudar aqui na superfície. Vamos abrir aqui com o rolo. Aí agora a gente vai pegar uma faca e vai agora consertando aqui as borradinhas da nossa massa. Para ficar bem redondinha, bem bonitinha. Olha aí, pessoal. Simples demais. Show? Vamos jogar agora um pouquinho mais de farinha de frio sobre a massa aqui, ó. Vamos enfariar um pouquinho mais. E olha que massa linda, gente. Olha que massa gostosa de trabalhar. Olha isso, ó. Não gruda. Muito simples mesmo. Vamos agora passar ali para a forma, tá bom? E olha que linda a nossa massa, gente. Já transfica a nossa massa para a nossa forma de pizza. E olha só. Sensacional que fica essa massa, né? Agora, gente, a massa, vocês já aprenderam a fazer. A massa já está pronta, gente. É só isso, olha só. Prontinha. Já aprendemos a fazer a massa. Agora a gente vai montar a pizza, pessoal. Montar a pizza é a parte mais fácil e é a melhor parte, né? Porque montar a pizza é a parte do seu gosto, pessoal. Vamos lá, então, montar essa pizza aí com essa massa super fácil de fazer. Bora comigo. Tchau, tchau.